Bom dia a todos! Estamos aqui na clínica Morada dos Animais, com a doutora Sabiana Sargasso. E essa cachorrinha, gente, ela foi resgatada no Pairro Pousada 2, pela Bia e pelo Tiago. Então, agora ela vai fazer uma avaliação à doutora, né? Ela vai falar pra vocês um pouquinho do que ela pode observar nessa cachorrinha aqui, por um sinal muito fofinho. Bom dia a todos! Então, essa cachorrinha, ela está com um problema de pele, né? Então, a gente pode observar a região das orelhas, que apresenta bastante descamação. Podemos suspeitar de fungo, tem infecções secundárias, áreas de alopécia, né? Arefação pilosa. Apresenta também bastante prurido, ou seja, ela poça bastante. Então, nós vamos investigar quais são as possíveis causas que ela está tendo, né? Se é um problema de sarna, fundo, bactéria, se são os três, se tem leishmaniose. Nós iniciaremos um tratamento e, assim que possível, vamos atualizando na medida que ela vai melhorando. Então, pessoal, eu peço pra que vocês colaborem, porque, além dessa cachorrinha, muitos outros animais estão sendo resgatados. Nós estamos fazendo um peixe fino nos bairros, então eu peço pra que vocês continuem acompanhando e também colaborem. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus